Ah, porque você não me viu Logo após você me sorriu Eu chegava de longe só por um sorriso seu Alvorada tarda chegar As estrelas são seu olhar A cidade sorria quando o amor floresceu Ai, de longe eu vim Cansada cheguei e a noite desceu, ó minha coxinha Noite, por favor Eu quero alvorada tão perfumada cheia de amor Ah, porque você não me viu Logo após você me sorriu Eu chegava de longe só por um sorriso seu Alvorada tarda chegar As estrelas são seu olhar A cidade sorria quando o amor floresceu Ai, de longe eu vim Cansada cheguei e a noite desceu, ó minha coxinha Noite, por favor Eu quero alvorada tão perfumada cheia de amor Eu quero alvorada tão perfumada que eu fui